Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo com like e deixe também a sua inscrição aqui no canal, se ainda não está inscrito. Guilherme de Pádua esteve em culto com a mulher horas antes de morrer. Guilherme de Pádua esteve em culto na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, Minas Gerais, neste domingo, pouco antes de morrer. O ex-ator estava acompanhado da mulher, a maquiadora Juliana Lacerda, com quem se casou em 2017. Juliana postou o último registro de Guilherme em vida. Na imagem, ele aparece sorridente, assistindo ao culto com a mulher e uma amiga do casal, abre aspas. Hoje no culto, amiga linda, amor meu, fecha aspas, escreveu ela na legenda. Guilherme de Pádua morreu de infarto aos 53 anos. A notícia da morte foi divulgada no domingo pelo pastor Márcio Valadão, o líder da Igreja Batista da Lagoinha. Deu detalhes da última visita do amigo à Igreja. As informações foram reveladas por Valadão por meio de uma transmissão em vídeo ao vivo nas redes sociais. Abre aspas, pouco antes das 22 horas, recebi o telefonema de uma irmã falando que um dos nossos pastores, que acabou de falecer, para mim foi um impacto muito grande, porque hoje de manhã eu dirigi o culto e ele estava com a esposa no primeiro banco, fecha aspas. Assim como Valadão, Pádua também era pastor na Lagoinha. Ele ficou conhecido em todo o Brasil depois de ter assassinado a atriz Daniela Pérez no ano de 1992, abre aspas. Ele praticou aquele crime tão terrível com a Daniela Pérez. Foi preso, cumpriu a pena e se converteu. Ele estava dentro de casa, caiu e morreu, fecha aspas, disse Valadão, abre aspas. O nome do ministério dele, na nossa igreja, era muito bonito, recomeço. Ele cuidava de ex-presidiários, a sociedade não compreende muito as coisas. Ele cometeu aquele crime contra Daniela, mas ele se converteu dentro da prisão, ficou tão conhecido, fez aquela besteira há tantos anos atrás. Foi preso e cumpriu a pena todinha. Ele se converteu dentro da prisão, está há 15 anos com a gente. Deixou de ser lagarta para ser borboleta. Fecha aspas. Completou o pastor durante a live. Condenado pelo assassinato da atriz Daniela Pérez, filha da autora Glória Pérez, Guilherme de Pádua tinha um canal no YouTube para fazer pregações. Pastor da igreja evangélica, o ex-ator usava da experiência que teve no presídio para falar sobre a vida cristã após o mundo do crime. Guilherme e a então esposa Paula Tomaz foram condenados pelo assassinato da atriz Daniela Tesouradas em 28 de dezembro de 1992. Eles foram condenados cinco anos depois do homicídio e eles foram condenados para o homicídio qualificado a 19 anos e seis meses de cadeia. Posteriormente, a pena foi reduzida a apenas sete anos. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não esqueça de avaliar o conteúdo, compartilhe com alguém, deixe um comentário e também a sua inscrição aqui no canal.